Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte deste programa, você aqui da nossa diocese de Formosa, você também que nos acompanha de outros lugares e reza conosco. O nosso tempo é um tempo obscuro e que precisa de luz e ela só pode vir de Cristo. E Cristo só pode manifestar nesse mundo através de mim, através de você. Hoje é um dia de penitência, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. Nosso abraço a todos os membros e associados do Apóstolo da Oração, que hoje fazem seu dia de oração. Nós só podemos vencer as trevas se a gente for luz. Nós precisamos ser luz. Nós não podemos ser pessoas encasuladas na amargura, na tristeza, no desespero, no medo e nas tristes realidades de falta de confiança, falta de esperança, falta de fé, falta de amor. É preciso voltar o coração a Deus. É preciso ter fé, ter profundidade interior para enfrentar os tempos que nós estamos vivendo e que vamos passar. São tempos oblíquos, difíceis, exigentes, que nós só podemos superar com este olhar para o Cristo, para o Senhor, na confiança da sua misericórdia por nós. Tem muita gente doente, muita gente com depressão, muita gente desanimada, gente que está à beira do caminho, do caminho da depressão, do caminho das enfermidades psicológicas. A gente precisa ter essa coragem, a coragem de superar isso. O mundo nunca foi fácil e a igreja nunca esteve em campo de comodidade. Nós vivemos sempre diante de realidades que nos oprimem, que exigem de nós o combate espiritual. O combate espiritual é fundamental na nossa vida. É claro que as pessoas que são tomadas pelo relativismo, estão combatidas pelo Papa Bento, tomadas por essas influências de teologia da libertação, essas pessoas têm dificuldade de ter piedade. Elas levam o catolicismo adiante como uma mera realidade ética e social. Isso não é certo. A igreja não é isso. A igreja é mistério. A igreja é força do ressuscitado dentro deste mundo. Assim, eu venho hoje te conclamar a coragem espiritual, a levantar-se do seu telônio e se colocar em combate espiritual. Os tempos são difíceis. Basta a gente ler o capítulo 6 da Carta de São Paulo aos Efésios. Lá, traz para nós essa realidade nua e crua que nós estamos vivendo nesses tempos. Combate espiritual. As forças do mal estão nos ares. Nós precisamos voltar um pouco mais para a oração, para a meditação, para a leitura bíblica, para o estudo das coisas profundas. E eu tenho visto isso a partir de mim mesmo, que tem sido uma batalha, uma dificuldade você ter espaço na sua vida para rezar com mais profundidade, para estar mais inserido no mistério do ressuscitado. porque nós estamos sendo roubados pelas coisas do mundo. As mídias sociais, elas estão nos roubando de Deus, das coisas santas. Tudo a gente tem na internet, tudo tem ao alcance de nossas mãos no celular. A liturgia tem tudo. Isso é bom. Mas, a gente acaba se perdendo por caminhos que não são bons, nesses caminhos virtuais de internet e mídias sociais. Perdemos tempo demais conversando bobagem no WhatsApp, vendo bobagem no Instagram. Quanto a perda de tempo, isso traz um prejuízo espiritual enorme para as almas. E o pior, as crianças que vão sendo inseridas nesse mundo obscuro, pelos seus pais que lhes dão celular, lhes dão internet, já na terra a idade, para poder deixar os meninos entretidos com essas coisas, e deixar os pais em paz. É aí que você precisa tomar consciência que você está dando descritura do seu filho e da sua filha ao demônio. Você está passando o cuidado dos seus filhos para o mundo. E quando você acordar, será tarde. Seus filhos vão crescer de uma maneira desordenada, estranhos, sem saber nem falar direito, sem pensar naquilo que é certo, conduzindo suas vidas somente para aquilo que é parco, que é miserável, que é detestável aos olhos de Deus, que é o mundo da enfermidade espiritual, da prostituição, das drogas e de tantas misérias que vão entrando na vida das pessoas através da infância que está inserida nessa adequada da maldade das mídias sociais. A gente precisa ter esse cuidado. É preciso zelar. Eu preciso vigiar. Mesmo já sendo uma pessoa idosa, mas eu preciso me vigiar. Porque você começa a perder seu tempo tudo nisso. E eu não hesito em dizer para vocês que eu perco tempo nisso. você precisa estar criticando, questionando o tempo todo, fazendo renúncias. Do contrário, você não reza, não lê, não se inteira. Você vai ficando com a mente vazia, cansada, sem capacidade de reflexão. Porque esses caminhos que nós temos hoje, eles querem nos tirar do caminho da cultura para que a gente fique no descartável. nós precisamos voltar o hábito de ler livros. Nós precisamos disso. Não podemos fugir a essa realidade. É a leitura, a escuta de uma boa música, a música clássica. Essas realidades mais elevadas é que vão nos ajudar a vivenciar em profundidade o grande dom de Deus. Quanta futilidade. Quanta besteira. Quanta coisa estranha nós estamos vendo. O mundo pagão se jogando contra nós, contra os cristãos, contra as famílias, contra as pessoas de fé. Meu Deus, como é difícil a labuta nesses tempos. Mas nós precisamos ter mais união em casa, na sua comunidade. A gente precisa encontrar mais para rezar, rezar o terço, depois de partilhar a palavra. Nós estamos caminhando para esse tempo. Os cristãos vão diminuir muito porque tem muita gente que está na igreja, tanto na igreja católica como protestante, mas que o coração está vazio, está sendo ocupado não por Cristo, mas ocupado pelo mundo. Aí fica difícil. Então, eu quero te convidar nessa sexta-feira, vamos fazer uma penitência hoje? Vamos fazer algum sacrifício para a gente ficar mais forte espiritualmente e combater essas trevas espessas que vão se levantando contra nós, querendo nos alvejar com a morte. Mas em nome de Jesus, pelo sangue dele derramado na cruz, nós seremos vencedores, pois o nosso Deus nunca falha. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje, está lá no Missal Romano, traz o versículo 4 do Salmo 111, muito oportuno para esse tempo de finalização das nossas celebrações natalinas. Para os retos de coração surgiu nas trevas uma luz, o Senhor cheio de compaixão, justo e misericordioso. Veja, prezado ouvinte, que o salmista ora, lá no Antigo Testamento, a gente não sabe nem que século antes de Cristo, ora com a unção da certeza da vinda do Messias. Quantas pessoas no Antigo Testamento se tornaram baluarte da oração messiânica, da esperança profunda em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, às vezes, que temos Jesus que já veio, que já nos visitou, que está no meio de nós através da sua palavra, através da Eucaristia, através do irmão, do próximo. e a gente, às vezes, com o coração medíocre, com o coração frágil, a gente esquece de submeter a nossa vontade a Cristo. Aí você não aceita a perda de um parente, você não aceita a doença que chegou na sua vida, o câncer que está aí e que o Métia diz para você que não tem jeito, aí você não aceita, fica revoltado. Você se revolta porque um filho seu é autista, você se revolta porque o seu casamento está muito sofrido, você se revolta porque perdeu a força de trabalhar, as suas coisas não dão certo. Levante a cabeça, não é esse o caminho, esse caminho do vitimismo, o caminho da morte, o caminho da degradação, desse alto julgamento que você faz de você, esse não é o caminho. Nosso caminho é Jesus. Faça a experiência de Cristo e tudo será diferente. Outro dia eu escutava um casal que tem três filhos autistas, os três filhos todos têm autismo, e eu perguntei, mas como vocês enfrentam isso? Com a fé, eles são nossos tesouros, mesmo com essas dificuldades. o cristão precisa entender que a vida nossa é carregar a cruz. Não é diferente, prezado ouvinte. O mundo é assim, é carregar a cruz. Eu vejo a tristeza desses pagãos, dessas pessoas que se manifestam de uma maneira tão estranha, como tem visto ultimamente aí, como se a opção pelo pecado fosse a cereja do bolo. Triste fim, triste fim das almas que vão por esse caminho e coloca a sua alegria, a sua afeição às coisas passageiras, às coisas que morrem. Nós queremos com o salmista dizer obrigado Senhor porque nas trevas surgiu uma luz, o Cristo cheio de glória, cheio de compaixão, justiça e misericórdia. Abracemos na nossa fé o Cristo que move o nosso coração na direção do bem e da luz eterna. Pai Santo, eu quero orar neste momento pela cura do ouvinte medroso, que está com o coração cheio de medo, medo da doença, medo da morte, medo das dificuldades que nós já começamos a viver nesses tempos obtusos. Cura, Senhor, estas almas, estas vidas e conceda-lhes a graça da harmonia, da tranquilidade, da suavidade que vem da fé sincera e profunda que nos insere no amor do teu Filho Jesus. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde e voa para ti o seu olhar santo e compadeça de ti e te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até logo mais às 21 horas com a oração da noite neste canal e amanhã com a oração da manhã. Fique na paz. Deus te abençoe ricamente. Amém. Amém.